Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Que lutou um pessoal aí, o pessoal da família Gracie, lutou o Renz, o Ralf, lutou o Marcelo Beren, que já morreu. Com uma galera aí. Já era MMA. Não, era vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Não, demorou MMA. Que na realidade, boletário. MMA é um nome inglês. É porque o UFC que deu uma causada. O UFC, ele se vendia. Ele se vendia como o evento tipo, dois homens entram, um homem sai. É, porque no começo você podia chutar o cara no chão. Podia porra toda. Então vale tudo. A roda é a cara, o caralho. E aí eles usaram um marketing agressivo nos Estados Unidos que era pra poder, né? Chamar atenção. NHB, no Hotspur. É, exatamente. Sem limite. Só que aí começou a ter... Eu tô gritando, desculpa. Aí começou a ter tipo vereador, essas paradas que começaram a proibir. A boicotar o negócio. Então tiveram cidades que proibiam, que acabou ajudando a divulgar mais ainda. Mas você sabe por que os caras proibiam? Era um lobby do pessoal do box, cara. Ah, sim, também teve TVS. Ah, começou a tomar o espaço deles. Lógico, porque começou a tomar o espaço, o cara falou, não, aqui não. Aí falava, não, é muito violento, não, não sei o quê. Mas era o quê? Os caras... Era sempre uma briga por causa de dinheiro, né? Lógico, lógico. É ser humano. Por isso que vai acabar logo tudo que é só. Não querem saber de dinheiro desses filha da puta. Boalinha, Boalinha tá... Odeio, gente milionária. Ele tá nervoso. Eu gosto. Odeio. Mas caralho, velho. Então foi por causa disso. Aí por isso que eles criaram a luva, né? As regras. Eles tiveram que se adaptar, eles se uniram à comissão atlética americana pra poder regulamentar o UFC. É que hoje a gente tá acostumado, mano. Eu lembro quando mudou isso, a gente achou meio coisa de cuzão, né? Sim. Agora os caras tão de luvinha, a galera tá ali. Mas assim, até certo ponto é legal que ele devia ser meio punk, né? Foi profissional, só que tudo tem um vai e volta. E não é só isso, né? Na época a galera não era tão atleta quanto é hoje. A galera era lutador. Muito nego de barra. Então hoje em dia você imagina, por exemplo, aquele chute que na época do Wanderlei tira o de meta, que a galera já é bem atleta. Sim, é. Maravilhoso. Bata-barata. Mas é perigoso, porque a galera hoje em dia é muito explosiva. Cara, os caras, por exemplo, o irmão do John Jones é jogador de futebol americano. O John Jones foi pra luta. Então é atleta do mais alto nível. Então a velocidade, a força é muito grande. Então pode dar um acidente grave. Por isso que eles limitaram um pouco. Mas eu acho que, porra, na boa, a ideia é o esporte, não matar o outro. Exatamente, lógico. Aquela época do Pride lá, era tiro de meta, mata barata. Tudo, qualquer coisa. Cabeçada. Cabeçada. Podia chutar os genitais, lembra? Tomou a cabeçada no céu da boca. Adoro. Adoro. Num dos primeiros UFCs teve um caso lá de um cara que ficou dando soco no saco do outro lá, que é uma cena desesperadora. É, mas o cara tava com coquilha. Tinha coquilha? Tinha. Não é que vai... Pô, mesmo assim é desagradável. Melhora um pouco, né? Pô, é. Não, o chute no saco é foda. Eu sei bem que o bolinha sempre, põe a coquilha pra proteger, quando gravava, protegia a bosta nenhuma. Tava uns puta churros, eu não saco na bola. Eu dava umas bicas. Ela ajuda um pouco, né? Ah, é. Mas a dor também, irmão, vem do mesmo jeito. Você não acha que, por exemplo, aquela febre do UFC, parou aqui no Brasil, você acha que é por falta de... Ídolo? Dos grandes nomes, porque... Tipo você. Tinha o Anderson, você, aí os Minotauro, Minotouro... Lioto... Lioto... Vandelei... Vandelei, Cigano... Era o Dream Team, cara. Zé Aldo... A gente teve uma supremacia e hoje acho que só tem um cara aí que ganhou outro dia aí. Tem o Pantoja, que é campeão. É, tem um cara que ganhou esses dias aí. Ah, mas tem outros outros... Pô, tem o Charles do Branco, que foi sensacional. Esse fim de semana o Poitain vai lutar. Mas eu sei lá, eu tenho a percepção que o... Não sei se é porque eles fizeram muitas lutas toda semana, porque antigamente demorava quatro meses. Vocês querem o café? Sim. Não. Eu quero. Então, aí começou a ficar muito... Sem açúcar. Daqui a pouco eu quero um boi. Pode ter um pouquinho. De açúcar. Ah, eu vou ter um pouquinho. Cara, Carioca, você tem toda a razão. Tudo que... O que você falou antes era muito mais... Escassez. Escaçada as lutas. É, a escassez... Aí começa a ficar quase todo o fim. É que ele deu um boom e acho que hoje em dia ele é estabilizado. É, isso. Tem muita gente. Deu um puta boom. Mas aquela febre mesmo que era... Carioca, tem uma coisa também, ó. A gente começou... Lá no comecinho, cara, o brasileiro descobriu um negócio que tinha um monte de brasileiro bom. Lá na época da RedeTV. Caralho. Porque era muito fácil de torcer, certo? Porque o brasileiro gosta só de torcer pro primeiro lugar. Então, tipo, aí a RedeTV, se não me engano, aquele primeiro UFC que ela fez, foi a única vez que ela bateu a Globo. Foi no Rio, não foi? Foi no Rio. Não, ela bateu mais vezes. Pânico. É, mas a primeira... Não, no Pânico, sim. Mas eu digo de... Fora o Pânico, não tinha. Foi essa. Era no primeiro... Era no UFC Rio. Exatamente, no UFC Rio. Aí a Globo compra. Quando a Globo compra, logo no começo, pum, explode, né? Globo com aquela força gigante. Direita, esquerda, aquela porra que veio. O meme do Galvão, né? E aí o que aconteceu hoje? Estabilizou hoje. Não tá nem mais no combate. Ele foi pro Fight Pass, que é um stream. Mas é mais acessível também. Que é, tipo, bem mais barato. É 24 por mês. É barato. É 24 reais por mês. É o UFC mais barato do mundo. Assine o Fight Pass, por favor. Não, você sabe que é o UFC mais barato do mundo? Qual? O Brasil. Ah, é? Porque o gringo, o americano, por exemplo, ele paga por evento pay-per-view, não os fight night, mas os numerados, que é uma vez por mês. O cara paga 60 dólares, alguma coisa assim. 60? Por pay-per-view, é. O brasileiro paga 60 dólares por um ano, entendeu? O que acontece? O que que são 24 reais pra mim? Eu parei de dar, eu sempre dava 5 reais pra mendigos ou crianças na rua. Eu parei assim, falei, quatro deles não vão comer em algum momento. E aí eu consigo assinar. Então, é isso. Não é uma coisa do outro mundo. E aí, Carioca, desculpa, só... Imagina, imagina. Eu acho que ele, é o que o Bolé falou, ele estabilizou. E, cara, é normal. O negócio faz isso aqui, isso. Sobe, sobe, sobe. Eu mesmo perdi completamente o interesse. Eu não sei nem quem tá lutando de brasileiro. Também. Eu vi que teve um brasileiro esses dias. E ó que nós gravamos coisa no Pânico com a turma. E tá numa transição, né? Que saiu da Globo, agora tá o Fight Pass, que é esse stream. Então, muita gente ainda não sabe nem onde assistir. O combate não tem mais? Tem, mas não tem mais UFC.